Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer o almoço aqui em casa, né? Hoje é sábado, então eu tô aqui descascando as batatinhas. Já coloquei ali o frango, matei o frango caipira, né? Que nós criamos aqui, acho que a maioria sabe. Então matei ali o frango fresquinho. Vou até colocar a imagem pra vocês, eu vou editar e colocar a imagem pra vocês verem o frango já ali cozinhando. E interessante, deixa eu contar uma experiência com vocês aqui, pra vocês, que aconteceu hoje aqui de manhã. Então eu tava aqui um pessoal e entramos na questão da religião, né? E eu falei que a religião, ela imbecializa as pessoas, né? E eles, muito religiosos, perguntaram por que a religião imbecializa as pessoas. Eu disse, olha, a religião imbecializa as pessoas porque ela tira de você todo o raciocínio que você possa ter. Então assim, a religião tira todo o seu senso crítico, a religião ela tira todo o seu poder de decisão, né? A partir do momento que você é religioso, você não tem mais poder de decisão. Porque quem decide pra você tudo que está relacionado à sua vida é um terceiro, né? No caso aí, quem, por exemplo, que é evangélico é o pastor. O pastor que determina pra você onde você vai, com quem você conversa, o que você bebe, o que você come ou não. Então isso é religião. Então ela domina você totalmente. E mostrei pra eles que as pessoas, eles só têm o raciocínio, até têm o raciocínio lógico, né? Mais coerente, mais voltado pra uma crítica, pra ponderação, quando é relacionado a qualquer outra coisa que não seja a religião dele, no caso a Bíblia. Aí questionaram, né? Falaram que não, né? Inclusive o senhor falou, não, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente racional, eu sou racional. Eu sou crítico, né? Então eu não aceito qualquer coisa e tal. E eu fiz uma coisa com eles, uma experiência, né? E eu sempre falo com as pessoas religiosas. Esse é o meio de eu provar pra elas o quanto que é limitado o pensamento delas. Aí eu falei, eu vou te contar uma história. Olha, eu vou te contar uma história, só que essa história é assim, uma história com um H mesmo. Ela é uma história verdadeira, é algo que aconteceu. E eu quero que você, no seu senso crítico, na sua coerência, na sua ética e na sua moral, você diga pra mim o que você acha. Ah, beleza. Então, isso, tudo isso aí, para provar pra ele que ele não tem senso crítico quando está relacionado à sua fé, né? Não tem razão. Ele não usa razão quando está relacionado à sua fé. Enfim. Aí comecei a contar pra ele essa história. Ele falou, ó, na China, na China antiga, havia um imperador, né? E esse imperador era considerado ali um deus por eles. E esse imperador era um imperador assim que era sanguinário. O imperador matava mesmo. Não só matava, como mandava matar. Ele era um imperador que era tido também como um deus. O que que acontece? Esse imperador, ele tinha, eu estou contando pra vocês a história que eu contei pra essa pessoa. E pra ela dar ali a fazer a crítica dela, enfim. Continuando a história. Eu falei, esse imperador, ele, como sendo um homem muito mal, ele estava conquistando algumas cidades, né? Ele estava expandindo ali o seu governo, o seu domínio. E esse imperador tinha um general, né? Que era o comandante maior ali do seu exército. E ele deu uma ordem direta pra esse general, né? Que comandava todo o exército dele. Pra conquistar algumas cidades. Mas, pasmem. O conquistar ali não era apenas você entrar na cidade, subjugar ali os governantes, subjugar as pessoas. E só apenas dominar, né? E ter aqueles reis ali daquela cidade, aqueles outros imperadores menores, como vassalos do seu reino. Não. A ordem desse imperador, esse imperador Deus, Deus, era, para o general, entrar nessas cidades, algumas cidades, e matar as pessoas. Ele não queria só tomar a cidade alheia, não queria só tomar as cidades deles. Mas, ele queria que aquele povo, aquelas pessoas, fossem exterminadas. E, seguindo a história, como eu contei pra ele, esse general, obedecendo a ordem desse Deus aí, esse imperador dele, que era tido como um deus, entrou e eliminou todos. Mas, inclusive, não foram só os soldados, os governantes daquela localidade que eles mataram. Eles mataram também as mulheres. Não só as mulheres, como as meninas, como as adolescentes. Eles mataram também, esse general com todo o seu exército, mataram também, isso a fio da espada, mataram na espada. Eles mataram também, as mulheres grávidas. Então, eles enfiavam as suas espadas, nas barrigas das mulheres. Coisa, assim, horrenda, né? E, pessoas deficientes, tinha ali velhinhos, velhas. Enfim, eles mataram tudo. Não só isso, não só bastasse a matança de toda essa cidade, eles mataram também os animais. Então, assim, esse imperador disse, olha, entra na cidade e mata todos os animais. Não só as pessoas, mas todos os animais. Além dos animais, eles mataram também, né? Eu coloco ali, matar, porque uma vida era para destruir também as árvores dessa cidade. Não era para deixar nada, nem casas, enfim. Aí é onde entra a minha pergunta que eu fiz para ele e faço para vocês também. Isso aqui é um vídeo para mostrar o que a religião faz na mente do ser humano. ela cauteriza, ela manipula a sua mente, ela destrói o seu raciocínio. Tudo quando está relacionado a ela. Aí vem a pergunta que eu fiz para essa pessoa e eu faço para vocês também. O que vocês acham moralmente desse imperador, não só desse imperador, mas também desse general, dos soldados, que obedeceram as normas, eu não digo nem os soldados, mas ali o imperador e o general. O general também estava obedecendo ordens. Então ali se recai toda essa matança, esse mal sobre o imperador, que era um deus ali para eles. Ah, mas eu falei na sua moral, na sua ética, na sua humanidade, no seu amor, no seu amor cristão, o que você acha dessa cena narrada aqui por mim, para você, e que algo que aconteceu. Nossa! A mulher dele, quando eu falei isso, ela disse que até arrepiou. Nossa, eu senti arrepios. Que história monstruosa! Que história mais macabra! Meu amigo! Eu falei assim, mas o que você acha desse imperador? Ela falou, olha, um imperador desse aí, você tem que destruir. Um imperador desse não poderia existir. Um imperador desse não era para estar vivo. Eu falei, então, na verdade, esse imperador da China que eu te falei, foi só um personagem fictício que eu inventei para você e coloquei no lugar de um personagem que vocês gostam muito, vocês amam muito, que é o deus bíblico. Como assim? Falei, por exemplo, essa história que eu te contei, na verdade, é uma história bíblica. Essa história acontece, por exemplo, em Josué, ali os capítulos 6 e 7, 5, 6 e 7, onde o imperador seria ali Deus, o deus bíblico, quando ele invade, manda invadir duas cidades, que a primeira era Ai, Jericó, a primeira Jericó e a segunda Ai, e ele manda Josué, que era o seu general, destruir, eliminar, trucidar, matar todas as pessoas da cidade, isso incluindo mulheres grávidas, crianças, pessoas com deficiência, velhos, velhas, idosos de todas as idades. E não só isso, matasse os animais, os animais que tivesse. Então, esse imperador é o seu Deus e esse general é Josué e isso está escrito no seu livro sagrado, na sua Bíblia. Nossa, não. Aí, a primeira palavra que o rapaz falou, veja bem, veja bem, vocês entenderam? Veja bem. Dá pra vocês entender? Enquanto eu estava falando que eu era um imperador da China e tal, 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 era monstro, absurdo, como que pode uma pessoa, né, isso não é nem humano, isso aí não é, isso é o mal, você tinha que ser exterminado. Como que pode? Quando eu mudo o personagem, né, o nome do personagem do imperador, do general ali chinês para o Deus que ela acredita, o Deus bíblico, com Josué. Não, veja bem, não, aí você tem que ver o seguinte, não, eu falei, não, mas aonde fica toda aquela moral que você tinha me dito, onde fica toda aquela repulsa contra algo tão cruel, tão mal? Aí, pessoal, fazendo vídeo aqui, eu já descasquei a batatinha. como que fica essa questão tão cruel, tão, tão assim, repugnante, não é mais? Não, porque aí você tem que entender que Deus, olha, presta atenção, Deus é diferente, não, aí é outra coisa. Não, se está na Bíblia, não, aí é outra coisa. Deus, ele pode todas as coisas, porque Deus dá a vida, ele tira a vida, e blá, 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 vocês entenderam? Vocês entenderam? O que que a religião faz com vocês? Ela tira de vocês a humanidade, a religião tira de vocês o raciocínio. Eu acho assim, que o pior não é nem tirar de vocês o raciocínio, porque você tira mesmo, você tira mesmo. Vocês ficam lesados dentro da religião, mas ela tira de vocês a humanidade, a bondade, né? Então eu vi aí, nesses últimos anos, pessoas querendo o direito de se armar, eu quero o direito de me armar para me defender a minha família. Só que se fosse um direito para se armar, para defender a família, por exemplo, alguém entrou na sua casa, está ali com uma faca, porque a legítima defesa é quando ela é proporcional. Então a pessoa vem com uma faca, a pessoa tira ali, na canela, na coxa, apenas para parar. Ou seja, a medida tem que ser proporcional, só é legítima defesa quando é proporcional. mas não, essas pessoas, esses cristãos, 87% dos brasileiros são cristãos, eles queriam essas armas, eles querem essas armas para poder matar as pessoas. Então alguém entrou no seu quintal para roubar ali um, furtar um bujão de gás, um botijão de gás, aqui chama botija, e essa pessoa metralhar, ele dá até tiros de pistola na cabeça do cara. Então vocês veem, esse aí é o cristianismo. Mas por quê? Porque eles têm, até porque na leitura deles, um Deus mau, um Deus cruel. Então se esse Deus é mau e cruel, por que eles também não podem ser? Essas pessoas, no geral, a grande maioria dos religiosos não tem humanidade, eles não têm amor. É por isso que essas pessoas são mal pagadoras, é por isso que essas pessoas são fofoqueiras, são mentirosas, são pessoas ruins. E só dois tipos de pessoas estão envolvidas em religião. Só dois tipos. Três tipos. Vou colocar três tipos de pessoas. São os picaretas, os charlatães, os malandros, aqueles que sabem que tudo que está ali na Bíblia não passa de conto de fadas, não passa de lendas, de mitos, de novelas. Tem vários gêneros literários ali na Bíblia. Apocalipse, que era ali já um tipo de literatura que tinha naquele período. Então, muitos líderes religiosos, eles sabem disso. Eles sabem que aquilo ali não serve para nada, que ele não fala de Deus nenhum. Aquilo ali não existe esse Deus que eles falam. Mas eles usam esses charlatães para poder o quê? Manipular as pessoas, enganar as pessoas e tirar dinheiro delas e enriquecer com isso. Mas também existe um número bem menor de pessoas que também usam a religião como outros pastores que são os inocentes. Aqueles que não usam. Ah, mas tem um pastor que eu garanto que ele não quer roubar, ele não quer o dinheiro. Eu duvido. Mas esse pode ser o inocente, o ignorante, o analfabeto funcional, aquele que não tem conhecimento de nada. Esse é o segundo tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa, vamos colocar quatro tipos de pessoas, né? O terceiro é o trouxa. É o imbecializado. É o idiotizado. É o religioso. É o alienado religioso. É o fanático. Esse, qualquer porcaria que é falado lá em cima do púlpito, ele vai acreditar, né? E o inocente também. É o inocente, aquele que realmente, e quando ele entra para ser inocente, ele é ignorante. Ele é analfabeto funcional. Ele não sabe nada de Bíblia. Ele nunca leu nada. E quando lê, não entende, porque ele é analfabeto funcional. Então, esses quatro tipos de pessoas, né? São dois tipos que ficam na liderança, explorando o povo, e os dois tipos, que é o trouxa, o imbecializado, o idiotizado, o fanático religioso, e o inocente, né? Porque tem muitas pessoas inocentes também, né? Como senhorinhas que dão 10% da sua aposentadoria para o malandrão que não faz nada, que não trabalha. Enfim, para ele alimentar ali o seu luxo, encontro ela na miséria. Enfim, pessoal, eu vou terminar ali a minha galinha caipira, meu frango caipira, na verdade, porque foi frango caipira. Isso aí, sem religião. Comendo bem, sem religião, me alimentando bem, eu tenho minha criação aqui. E assim, tudo sem religião. Uma pessoa livre, leve e solto. Faça o que eu quero, aonde eu quero, e do jeito que eu quero, e como aquilo que eu quero, sem ninguém ficar impondo para mim o que eu devo fazer ou não. Pense nisso, reflita nessa mensagem.